Fala galera, beleza com vocês? Hoje vou trazer um vídeo que eu não me sinto muito confortável em trazer. É um vídeo de atualização de BIOS, de placa de vídeo. Fala galera, beleza? Olha só. Rapaz, há um tempo atrás eu tive umas experiências ruins na atualização de BIOS. Atualização de BIOS é um negócio complicado. Complicado no sentido não é de difícil de fazer, mas é complicado na situação, se você errar alguma coisa, se acontecer alguma coisa errada durante o processo de atualização de BIOS, a reversão desse processo é muito difícil. Às vezes você tem que levar para um técnico e sua placa ainda estiver dentro da garantia, você pode perder a garantia da sua placa. Muita gente, assim que compra uma placa da AMD para poder minerar criptomoedas, quer fazer a chamada BIOS Mod, que é a modificação de BIOS. Existe um programinha específico que você pega a BIOS original da sua placa de vídeo, baixa ela da placa e você coloca em um programinha que ele faz uma mudança no time da memória. Com essa mudançazinha faz com que essa placa minere mais. Às vezes acontece dela não resolver o problema, mas às vezes você muda, faz a BIOS Mod e mesmo assim ela continua minerando daquele jeito. Bom, então o que eu quero fazer hoje? Hoje eu quero fazer o seguinte. Bom, eu tenho aqui essa placa XFX, uma RX 580 de 8 GB. Tirei ali da MiniRig e essa placa não passa de 28,5 MHz. Ah, sim, até que passa. Chega nos 29, mas fica dando shares inválidos. Quem assistiu aquele vídeo da placa de vídeo fazendo 50 MHz, pois foi essa placa daqui. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Essa placa de um dia ela começou a fazer 50 MHz. Obviamente não foi MHz válidos, foi fazendo shares inválidos. Então não deu certo. Essa placa realmente, a BIOS dela não está me atendendo. E a maioria da galera que tem dessa placa, essa XFX, ela minera top, ela minera muito bem. Quem assistiu o outro vídeo que eu coloquei, essa placa tem um switch aqui, ela tem duas BIOS. Com esse switch aqui você consegue mudar do modo silencioso para o modo overclockado. Você consegue fazer com que ela fique no modo que puxa mais energia. Bom, então o que a gente vai fazer hoje? Primeiro, eu tirei da RIG, botei ela aqui em uma placa-mãe, na minha bancadinha, para poder fazer o seguinte, eu instalei aqui o Windows em um outro HD. Esses procedimentos é legal que seja no Windows. Para quem não conhece, existe um site chamado Tech Power Up. Esse site possui um repositório de BIOS, de placas de vídeo. Então basta você pegar aqui a placa de vídeo correspondente que você quer. Então no caso aqui eu vou botar, é uma XFX, ela é um RX 580. A BIOS Version não sei qual é. A memória toda é só um DDR5. O tamanho da memória é de 8 GB. E é isso. E aí vai aparecer uma lista aqui de placas de vídeo. Aí aparece aqui, GTR e tal. Aqui eu entendo que seja da minha, porque eu já fiz uma pesquisa aqui prévia. É essa versão daqui, que é o OC. Essa OC aqui ela tem a opção de Dual BIOS. Então na hora que você abre aqui, vai aparecer as configurações da placa, as informações da BIOS. E eu estou supondo que essa versão aqui seja uma versão mais nova do que a minha. Vamos dar uma checada. Vamos abrir aqui o programinha do GPU-Z. Não tem GPU-Z. Eu achei que eu tinha o GPU-Z nessa máquina aqui, mas não tem não. Então vamos baixar aqui também no site do Tech Power Up. Download GPU-Z. Download. Qualquer servidor. Baixou. É um programinha pequenininho, fácil. Ele dá todas as informações da sua placa de vídeo para quem está rodando no Windows. No caso, eu já vi qual era a memória dessa placa de vídeo usando lá o HiveOS. Mas eu não estou lembrado qual é a marca. Então aqui a gente vai confirmar. Ok. Rodar. Vamos lá. Abriu. Vamos dar uma olhadinha. Radeon RX 580. Aí aparece aqui o BIOS Version. 15, 050, 2, 001 e um monte de zero depois. Vamos voltar aqui no site. E a princípio aparece que é a mesma. Olha só. Parece que eu já estou com a versão atualizada. 15, 050, 002, 1, 000. Ah, isso aqui que me intriga. Eu pensei que tivesse uma versão mais nova para poder ver se ela melhorava um pouquinho. Lá no HiveOS, ele aparece essa informação aqui dessa placa, mas aparece W80. E esse site aqui ele está mostrando uma versão chamada W90. Eu estou supondo que essa versão aqui seja mais nova. Então existe uma forma da gente verificar se a versão é a mesma ou se é mais nova. A gente baixando a BIOS da placa de vídeo e colocando no software aqui para ele poder dizer qual é a versão de fato de cada uma. Ah, lembrando que você tem que olhar qual é a marca da sua memória. Bom, existem várias versões de BIOS e cada uma é para um tipo de memória. Essa minha placa, ela possui uma memória Hynix. E aí quando você vem aqui, ele vai dizer se serve para a memória Hynix. Então ela serve tanto para a memória Samsung quanto Hynix. Pode ser uma marca Elpida, pode ser Micron, pode ser Samsung, Hynix. Acho que são essas quatro basicamente. Eventualmente aparece uma outra, mas é mais raro. Ok, então qual o programinha que a gente vai utilizar para poder a gente checar, para a gente baixar a BIOS e verificar se essa BIOS nova aqui, ela é mais nova ou não. Primeiro eu vou baixar essa BIOS, vamos botar aqui, download now. Aí já baixou lá. Beleza. Agora a gente vai lá em cima e vamos aqui na opção de downloads. Aí tem aqui um chamado ATI Flash e vamos fazer o download. Então galera, só vou fazer a BIOS realmente se for imprescindível. Não vou fazer BIOS, eu tenho um maior medo de fazer BIOS. A placa de vídeo hoje em dia está tão caro que você ficar fazendo besteira é complicado. Então vamos lá, set zip, extrair para ATI Flash. A BIOS que eu baixei foi essa aqui. E vamos abrir, cadê a pasta do ATI Flash, meu Deus? Oxê, sumiu? Ah, está aqui. Vamos executar como administrador. Então ok. Abriu. Ela já detectou aqui, Rx, tal, a ID do dispositivo, tal. Olha lá o que eu falei que era W80, mas é M80, está vendo? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou salvar essa imagem e vou botar lá na pasta junto dos downloads, onde está a outra lá. Só que eu vou chamar esse carinha daqui de original. Beleza, deixei aqui, vamos salvar. Show de bola, né? Bom, agora para a gente poder fazer uma verificação da BIOS, eu utilizo um outro programinha. Primeiro eu quero ver o tamanho de uma. Olha só, a original tem 500kbytes e a que eu baixei do site só tem 256. Isso aqui já é um sinal que talvez não seja a mesma BIOS, tá? Bom, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou abrir aqui esse Polaris BIOS Editor Master e aqui a gente tem um executável e pau. Abriu. Agora a gente vai pegar a BIOS original e vamos abrir ela aqui. É, eu realmente não vou fazer a atualização de BIOS baixando daquele site, porque eu não tenho certeza que aquela ali é a mesma memória. O mais certo realmente é fazer o BIOS mod dessa placa. Então eu vou pegar a própria BIOS original e fazer essa tentativa aí para ver se os mega hash vão subir. Bom, então o que é que a gente faz? Basicamente você vai abrir aqui, vai abrir a BIOS. Os programas mais antigos você tinha que fazer a mudança dos times manualmente. Então basicamente você vai clicar aqui nessa opção, ele vai aparecer essa mensagenzinha, dá um ok e pum. A BIOS já foi alterada. Agora a gente dá aqui um salvar como. Aí eu vou clicar aqui no original, mas eu não quero perder o original. Vou chamar aqui de modificada. Mod. Bom, basicamente esse mod aí, salvar. Bom, criei a BIOS mod. Agora a parte mais preocupante é fazer o flash. Essa é a parte que realmente me preocupa. Bom, não pode faltar energia nessas horas. Vamos voltar aqui no flash. Ô meu Deus, faça ou não faça? Estou aqui em decisão. Vamos lá. Executar como administrador, o que eu não faço com vocês, viu? Galera, não faça essa BIOS mod se vocês não têm certeza do que está fazendo. Você corre o risco de perder sua placa, beleza? Vamos lá. Carrega a imagem. Vamos na pasta download. Vamos pegar a BIOS modificada. Abrir. Está aí. A BIOS é a mesma, né? Ela vai aparecer aqui os mesmos códigos aqui, o do CRC. Beleza. Então agora programa. Espera um pouquinho. Vai fazer o carregamento da BIOS para a placa. Aí aparece ali a mensagem. Não está respondendo. Isso aí já me preocupa. Ai, meu Deus do céu. E agora? Putz. Bom, disse que carregou com sucesso, né? É, você deveria reiniciar. Quer reiniciar agora? Quero. Aí eu vou botar agora o computador para reiniciar e torcer para que ela ligue, que ela funcione. Ai, meu Deus. Atualização do Windows. Que negócio chato esse negócio do Windows, viu? Eu vou ter que cortar o vídeo aqui, bicho, ok? Estou com um HD velho aqui, vai demorar para caramba isso aqui. Pô, te esgrila no meio do meu vídeo. Bom, a gente volta daqui a pouco. Bom, a placa ligou, né? Pelo menos. É uma preocupação a menos. Se você está minerando no Windows, normalmente quando você faz a BIOS MODE aqui no gerenciador de dispositivos, vai aparecer a placa de vídeo com exclamação. Vamos ver se vai aparecer aqui. É, coincidentemente não apareceu. Se porventura ela aparecer com exclamação, dizendo que é uma BIOS que ela não está reconhecendo direito, aí existe um programinha chamado, também naquele Tech Power Up você tem, que é o Patcher. Que aí você vai fingir para o seu Windows de que aquela BIOS é uma BIOS original. Outra coisa, a BIOS que eu salvei original, eu vou salvar aqui no meu Google Drive, porque no dia que eu quiser me desfazer da placa ou voltar à BIOS original, eu tenho que ter ela salva, né? Para não correr o risco de baixar do site uma BIOS que não é a verdadeira. Beleza? Então pronto. Então agora, vamos desligar o computador, pegar a placa de vídeo, colocar na MiniRig e ver se deu certo. Desligar e vamos fazer aqui o teste, ver se vai funcionar. E agora a gente vai lá no HiveOS e colocar essa bichona aí para poder trabalhar e ver se ela chega pelo menos nos 30 MHz. Agora com a BIOS mod feita. Show de bola, galera! MiniRig ligando. Galera, eu fiz uma mudançazinha aqui. Enquanto está ligando, eu queria mostrar um detalhe para vocês. Lembra daquele meu multiplicador que tinha 3 slots? Pois é, comprei um multiplicador agora com 4 slots PCI Express. Eu estou me planejando fazer uma ampliação da MiniRig. O multiplicador de 3 está aqui. E aí eu quero aproveitar e mostrar para vocês um detalhezinho que muita gente não percebe. Que é o seguinte. Vou botar aqui na iluminação melhor. Muita gente tem ligado no SATA para você ligar 3 placas de vídeo. É possível que essa alimentação de SATA não seja suficiente para as 3 placas de vídeo. Então eu recomendo que vocês liguem nas duas alimentações simultaneamente. Mas, contudo, entretanto, todavia, essas duas alimentações têm que vir da mesma fonte. Não ligue isso aqui vindo de uma fonte e isso aqui da fonte secundária que vai dar problema. Muita coisa que tem acontecido é o seguinte. Você pega uma placa, coloca nesse slot aqui e aí fala Denny, não está dando vídeo. Botei uma só e não está dando vídeo. O que eu faço? Galera, é o seguinte. Não sei se vai dar para enxergar, mas aqui tem escrito PCI Express é 1, é 2 e é 3. Todos têm a nomenclatura, essa numeração. Você tem que ligar sempre a placa primeira aqui, a segunda aqui e a terceira aqui. Se você ligar as 3, certamente não vai ter problema. Mas se você ligar só essas duas, ou ligar uma só no meio ou uma só aqui, aí não liga, tá? Então ligue sempre uma na primeira e aí vai funcionar de boa. Beleza. Vamos voltar aqui para o nosso HiveOS. Está ali terminando de ligar. Vamos entrar aqui no nosso computer e vamos esperar que ela aparecer e vamos ver agora se ela não vai fazer 30 mega hashes. Galera, rodei um tempo ela sem, né? Mas eu juro para vocês que um dos motivos de eu não fazer a BiosMod é com receio da galera... Ih, rapaz, não vai ligar. Esqueci de ligar o cabo de rede, ó. Muito burro. Que mané. Burro. Denny, minha rig não está funcionando. Isso acontece demais. Senhor, verifique se o senhor conectou o seu computador diretamente na tomada. Ó, ela reconheceu lá. Se conectou na tomada e aí deu aquele errinho lá de conexão, ó. Vamos ver se ele vai funcionar. Acho que não vai, não. Acho que eu vou ter que reiniciar. Deixa eu ver se ele conectou aqui sem precisar reiniciar. Ah, conectou. Beleza. Mini rig. Como é o overclock que eu estou deixando para ele, ó. Um overclock suave, tá? Eu vou até diminuir esse 2180. Eu vou botar a configuração que o WatchToMining recomenda, que é o 1150 e 2150. Vamos lá. Aplicar e já começou a minerar ali, ó. Ela é a qual? É a do meio. Bom, está fazendo 27. Agora, por que aqui na tela não está aparecendo? Acho que eu tenho que digitar o miner. Miner. E aí, ligou ali. Vamos dar uma olhadinha de mais perto. Opa, já chegou ali nos 29. 29,800. Cara, eu acho que essa BiosMod deu certo, viu? 30. É, eu estava com medo de fazer, mas que bom que melhorou, viu? Não chegava nos 29, bicho. Só forçando muito, esquentava. Dava shares inválidos. E realmente eu precisei fazer a BiosMod. BiosMod só com placas realmente que precisa, tá, gente? Você vê que as outras estão fazendo de boa, não estão com o overclock puxado. A última placa, desculpe, a primeira placa é uma 1660 Super. Ela não faz BiosMod, não. Ela é essa aí mesmo. A última é uma Sapphire, também com Bios original. A única que está com BiosMod é a do meio. E agora, eu posso fazer o seguinte. Fazer um teste e botar um overclock um pouquinho mais puxado. Que tal a gente fazer isso? Eu também acho. Você acha? Acho. Então, vamos lá. Vou botar 1200 de Core e vou botar 2200 de Memory. Eu acho que vai travar. Você acha que vai fazer o quê? Sei não. Eu acho que vai travar. Olha só. Alguma coisa, a fã dela está 80%. Isso aí já não é bom. Será que a memória dela está quente? Porque eu botei aqui, ó, Target Memory 79. Vou até aumentar um pouquinho aqui. Vou botar 85. Só para ver se a fã dela não vai diminuir. 89 MHz. Está fazendo 30. Agora, vamos ver aqui. Aqui a gente vê em tempo real. Ele demora um pouquinho para atualizar, ó. 31.4. De 30 para 31.4. Bom, a placa problemática agora é a placa que está fazendo mais MHz. É a placa agora mais forte. Se ela não estiver fazendo shares inválidos, ótimo. Olha lá. Apareceram três shares válidos. Ali aparece 300. Está vendo? Ali três é shares válidos. O zero, o segundo zero, é shares obsoletos. É aquele share que chega atrasado. E o último são shares inválidos que não estão funcionando. Galera, acho que deu certo. Nossa BIOS mod. Bom, então agora o que eu vou fazer? Eu vou salvar aquela BIOS ali para a gente não perder ela. Quando eu quiser fazer restauração dessa placa da BIOS original. Eu tenho uma BIOS original. Não corro o risco de baixar da internet uma BIOS que não é apropriada para ela. E dá caca na hora de vender a placa. E agora é testar realmente. Deixar aqui uns dois dias minerando para ver se não vão aparecer shares inválidos. E é isso. Mais uma vez eu quero deixar aqui um destaque para a galera. Vocês tenham cuidado na hora de fazer BIOS mod. Procure alguém que saiba fazer para você. Leve para um técnico fazer para você. Para você não correr o risco de você perder placa de vídeo. De placa de vídeo está muito caro hoje em dia. Para a gente ficar fazendo bobagem de trocar BIOS sem ter a necessidade. Só troque a BIOS da sua placa se ela realmente estiver com problema. Eu estou com essa placa com problema há mais de dois meses. Há dois meses eu estou aqui testando ela. Testo um overclock. Atualizo o sistema. Troco o minerador. Vou fazendo de... BIOS mod para mim é a última alternativa. Então realmente depois de dois meses eu falei. Não dá. Essa placa está precisando fazer realmente uma BIOS mod. E resultado. Que bom que deu certo. Não deu nada errado durante o processo. Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de verificar a sua inscrição no nosso canal. Deixar aquele like para a gente aí. Valeu galera. Até a próxima.